Você de casa lembra da Zaira? Ela foi a vencedora do desafio do chefe, que foi aqui do Vermais com aquela receita maravilhosa de bobó de camarão. Eu experimentei, fiquei apaixonada e hoje ela participa com a gente aqui do Vermais com duas outras receitas de dar água na boca. Geladinho de Nutella e Ninho e uma opção fit também, hein? Água de coco e frutas. E falando na Zaira, uma ótima ideia, né? Convidar a Zaira para ensinar a gente a fazer bobó de camarão. Eu vou falar com ela e vamos agendar essa receita aqui no Vermais. Mas agora vamos ver as receitas de geladinho. Oi, meu nome é Zaira. Eu vim aqui apresentar o geladinho fit, que está super em alta nesse verão. Para essa receita de geladinho fit, eu vou usar água de coco, morango e kiwi. Mas você também pode escolher outras frutas da estação, como melão, manga, coco, sai super bem nesse geladinho. Para essa receita de geladinho fit, eu vou utilizar água de coco. Para um geladinho, eu uso 100ml, morango e kiwi, a gosto. Esse aqui é 6x24. Posso fazer só morango e só kiwi. Nesse eu vou fazer essa mistura, né? Colocar morango com kiwi. Eu coloco uns pedaços, assim, não muito pequenos, para que eu consiga sentir quando eles estiverem congelados na água de coco. Eu pego o funil e coloco aquele 100ml de água de coco que eu tinha reservado. E aqui nós já temos o nosso geladinho fit. Em 12 horas, mais ou menos, para congelamento. E nessa hora aqui de fechar aqui, para não dar a bolha de ar, então você pega aqui o indicador e aperta com o polegar e gira. Vai sair um pouquinho de ar, mas dessa forma aqui, eu consigo não deixar o ar dentro do saquinho. Daqui a 12 horas já está pronto o meu geladinho fit. Agora nós vamos ver a receita de geladinho gourmet de leite em pó e creme de avelã. Aqui dentro eu já tenho 500ml de leite UHT e uma colher de liga neutra. Eu vou colocar 50g de leite em pó. Se você não tem uma balança, é mais ou menos umas 4 colheres de sopa. Estou fazendo aqui meia receita, por isso que dá aqui no mix. Mas se você for fazer uma receita maior, tem que ser no liquidificador. Vou colocar uma lata de leite condensado. E agora eu vou colocar uma lata de creme de leite. Daqueles de caixinha mesmo. Com preferência que tenha 20% de gordura. Agora é só bater. Vou pegar o creme de avelã e colocar dentro desse saquinho. Antes de eu despejar. O geladinho que eu acabei de fazer. Aí aqui eu só vou dando, apertando, né? No saquinho pra descer e assim vou ficando com o creme de avelã por todo esse saquinho. Agora eu pego a base que eu acabei de fazer e coloco nesse saquinho com o creme de avelã. Agora é só fechar o saquinho, levar ele pra congelar por 12 horas, né? O mesmo procedimento do outro, pegar o indicador e o polegar e apertar um pouquinho pra baixo. Pra que eu não tenha ar nesse geladinho. Depois que eu tiver torcido bem, eu faço o laço. Aperto bem pra não entrar o ar, né? Corto aqui. Ficar um negócio mais bonitinho. E espero ele por 12 horas. Então é isso, pessoal. Nós vimos o geladinho fit. Pra quem não quer sair da dieta, mas também não tá aguentando com esse calor. E também vimos o geladinho gourmet de leite em pó com creme de avelã. E aí E aí E aí